o abenço seu padre perdão seu padre eu pequei filha do céu você de novo filha pelo amor de Deus como você pega eu já não tenho penitência filha para tanto pecado São Pedro já me mandou um e-mail essa semana falou não a pipoquinha não eu não aguento mais o que que foi dessa vez filha eu estou grávida seu padre de novo mas de novo filha você já tem mais de 20 filhos meu Deus do céu o que que você pretende repovoar a terra não sei seu padre o que tá acontecendo sabe deve ter alguma coisa no ar sim suas pernas mas eu não tô entendendo filha eu achei que o agenor tivesse feito aquela operação vasectomia sim o ronaldo já fez vasectomia seu padre então como que você tá grávida se teu marido tá depauperado não seu padre é vasectomia interna eles pegam as trompinhas lá dentro do ser humano e liga e não não filha eu disse depauperado depauperado é uma pessoa que está convalescendo se recuperando de alguma cirurgia você que tá pensando a besteira ah sim seu padre mas o ronaldo não tá convalescendo essa operação já faz tempo ué então como que você engravidou filha aliás esquece não precisa dizer filha nesse momento me passa tanta coisa na cabeça comigo acontece parecido seu padre me passa tanta cabeça pela coisa eu vou te dar um conceito você tem que fazer sexo matrimonial eu não sei o que é isso seu padre sexo filha agora depois da confissão quem sabe eu perguntei se o que você não entendeu foi o que é sexo não sexo eu sei desde os 15 anos eu não sei o que é matrimonial dentro do casamento caspita então seu padre eu faço isso as pessoas falam que eu sou infiel traidora só porque eu faço sexo dentro do casamento mas com seu marido filha oh dios santo filha escuta essas essas suas vulgaridades filho é perigoso você pode transmitir uma doença com seu marido você tem que fazer sexo com segurança qual deles seu padre que eu daqui do bairro já fiz com todos tá bom tá bom tá bom eu não vou mais tocar nesse assunto eu vou te dar um conselho para te dar uma penitência e te dar o perdão vai para casa seja franca conversa com o pai da criança fala toda a verdade aí eu te dou a penitência tá bom filha tá bom seu padre eu estou indo agora mesmo na rodoviária tá bom rodoviária eu não sabia que hoje no ronaldo tava viajando filha não ronaldo não tá viajando ele tá em casa então pra que que você vai na rodoviária filha ué seu padre eu entendi é pra falar a verdade o pai da criança e o joinaldo e não morreu a verdade ó o pai da criança ou o ronaldo o bobo